Bora aqui galera Terminei essa parte aí onde a gente parou Agora que nós arrumamos o inventário Vai tá muito mais fácil Onde é? Mano, que tanto de bicho Bom, tem até riqueza ali, aí fodeu Não tá voltando pra cá Venha, venha Vai passar aqui Pega, pega rápido Ah, não Ah, não Ah, não Fica aqui mulher Você vai morrer Valeu Deus! O Stelfy tá uma merda. Corri. O Stelfy tá uma merda. O Stelfy tá uma merda. Não, esse galho não. O que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Tem um acampamento bandido aqui. Nível 9. O que eu vou fazer? Mano, tinha que ter como retirar os pontos, mas não tem. A minha vida já tá uma maravilha. Vai filhado. Fumaça preta, trapos vermelhos. Mais bandidos, como aqueles na sede do diabo. O que eu vou fazer? O que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Fumaça preta, trapos vermelhos. Mais bandidos, como aqueles na sede do diabo. Fumaça preta, trapos vermelhos. Não, não quero ir lá. 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 Aquele elétron. Aquele elétron. Não, não quero ir lá. Você vai morrer. Não, 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 não. É, não foi tudo em stealth, mas tá bom. Foi quase tudo. É, não foi quase tudo. Posso soltar o ar. Posso soltar o ar. Acabou. Acabou. Não, não. não, não, não. Não, não, não... Pinotar. Não, não. Não, não. Não, não. Tchau, tchau. 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 Mano. Tchau. 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 Meu Deus, hein? O sol brilha sobre nós neste dia. Não foi o sol que arriscou a vida por aqui. Garota, aproxime-se. Calma, filha da mãe. Vamos lá. Então, vai abrir o portão pra mim agora? Vocês ouviram. Abram os portões. E avisem agora o capitão Balan. Aonde você vai, garota? Oeste. Até Meridiana. Abram os portões. Abra. O caminho das pedras quebradas não é fácil, mesmo com tempo bom. Talvez queira falar com o capitão Balan. Ele veio de Meridiana faz pouco tempo. Encontre-o no forte. Numa sacada à esquerda, com vista pro vale. Certo. Valeu. Nós que devemos agradecer você por se livrar daquelas máquinas. Vá com a luz, Nora. Nossa, mas o cara tá muito longe. Vamos pegar essa missão aqui. Quem estiver no comando deve saber se Makoa passou por aqui. Não. Não. Não vem nada além de entender. É só o que as terras Banuki tem. Ouvi você falar sobre problemas nas terras Banuki. Eu falei muito alto? Eu já não escuto bem depois de tantas explosões de perna longas. Mas você ouviu certo. Voltei a pouco do corte. Fui procurar bons espólios e mais cacos. Imagino que não encontrou nada. Não. Com os Banuki reclamando de novas máquinas e espíritos falantes, Tentar negociar é uma fria. O que é uma rota de comércio sem comércio? Só uma rota. Novas máquinas e espíritos falantes? Tô interessada. Achei que ia mesmo. Só de te olhar. Só não diga que não te avisei. Tem uma pequena trilha a nordeste através das montanhas. Passando pelo chamado cemitério. Não tem erro. Você vai ver algo parecido com uma cidade no outro lado. Pode ter alguém lá que te dê algum juízo. Talvez sim. Talvez não. Valeu pela informação. Você não vai encontrar mercadorias melhores. Venha conferir. Faço um preço camarada pra você. Capitão Balan, tenho perguntas pra você. Primeiro, sobre uma outra Nora que pode ter passado por aqui. Segundo, sobre a estrada até Meridiana. O que posso esperar pelo caminho? Bom, com certeza. Tinha outra Nora. Não tem como esquecer. Ela causou um incidente. Quanto ao que esperar lá na trilha, nada bom. Máquinas o tempo todo. E os batedores relataram corrupção por lá também. Não resolveu selar os portões. Siga as estradas. São bem seguras. Porém, depois do que fez no portão, aposto que não se assusta fácil. Uma boa qualidade. Ela poderia ser útil, se não se importar de voltar pro leste. Eu sei que é ousadia pedir um favor depois de você já ter feito um. Mas... Posso oferecer respostas em troca. Se tiver algo que queira saber sobre o Solar. Disse que algo aconteceu com a Nakoa? A garota Nora. É, algo aconteceu. Tentativa de homicídio. O oficial Zaid pode dar detalhes. Você vai achá-lo perto da torre principal, lá em cima. Espera. O Zaid tá aqui? Está. Olha, sei o que seu povo diz sobre ele. Mas ele jura que não passa de um mal entendido. Se tem uma sombra nele, nunca fui capaz de provar. E a paciência que ele demonstrou com essa tal Nakoa foi impressionante. Fale com ele. Talvez saiba pra onde ela foi. E tente não atacá-lo, por favor. Um Ocearan chamado Olin passou por aqui? Passou. Ele fazia parte da delegação real para os Nora, que passaram aqui na ida e na volta. Trouxeram histórias de um ataque brutal ao seu povo. Meus pêsames, é claro. Você sabe onde Olin tá agora? Não exatamente. Mas ele estava a caminho de Meridiana, tenho certeza disso. Todo mundo vai pra Meridiana. Tenho que ir andando. Obrigada pela ajuda. Um momento. Se por acaso for em direção às Terras Sagradas, poderia fazer algo por mim. Enviei várias patrulhas ao leste quando soubermos das máquinas corrompidas por lá. Todas elas confirmaram meus medos, então selei os portões. Acho que deixamos alguns homens pra trás quando foram selados. Se puder procurá-los, eu agradeço. Foram vistos pela última vez perto de um vilarejo Nora abandonado ao leste daqui. Prometo procurar por eles, se eu for pra lá. É, que tanto de conversa. Vamos ver aqui. Se tem mais missão por aqui. Não tem missões. Nossa, missão level 30, puta merda. Não o trabalho. Peguei uma. 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 Decide a melhor parte. Peguei uma. 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 Pegue uma. Peguei uma. Pegue uma. Pegue uma. Peguei 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 uma. Pegue uma. Pegue uma. Peguei uma. Peguei uma. Peguei uma. Peguei uma. Pegue uma. Peguei uma. Peguei uma. Pegue 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 uma.